O Drill acabou de me adotar aqui ó, que bonitinho, muito obrigado, vou seguir ele agora, será que ele tá me levando para algum grupo de Drillossauros, será que temos aqui na frente um grupo gigantesco, ao qual a gente vai fazer parte agora deste clã magnífico, ou ele tá sozinho, não sei, ele tá muito rápido, sério, olha a velocidade do cara, me espera, tô aqui atrás, por favor. Não aguardo aí, tá gritando, vou gritar também, ele deve tá chamando outros Drilloss, na verdade eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar aqui a lama, pra me disfarçar um pouquinho, vambora, aí pronto, me disfarcei aqui, assim o nosso cheiro né, não pode ser seguido por predadores, como o Uta Raptor, que é o principal carnívoro aqui desta ilha. Ih rapaz, não dura nada esse disfarce ó, já tá saindo, opa, outro Drill aqui, me pareceu, ó, aqui pra direita, vou dar um grito, qualquer coisa eu solto assim ó, só um saltinho pro lado ó, qualquer coisa, pra desviar. Olha só, pareceu que tinha um Drill aqui no meio da floresta, deve ter sim Drill aqui, eu acho que isso indica que ele tá sozinho, porque se ele tivesse com um companheiro, esse outro Drill que a gente escutou teria vindo correndo já, mas parece que tá querendo se afastar. Olha, ele utilizou o fire aqui, vou utilizar também, vamos ver, ih rapaz, já saiu correndo, tô indo, tô indo, tô indo, calma, calma, nossa, esse Drill é apressado, me deixou pra trás já. Outra vez? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, não, só tá ali o cheiro das nossas pegadinhas, e vambora. Volta aqui Drill, o cara já tá lá na frente, vem aqui. Pronto, já tô conseguindo alcançar aqui, cheguei, beleza, vou dar um gritinho, eita, meu Drill já tá ficando rouco agora. Ó, tem algumas plantinhas aqui, vou aproveitar e tomar uma aguinha, chegar bem aqui na manhã agora e pronto, beleza. Tomar uma aguinha, vamos lá que a gente precisa se reabastecer, ficar completamente aqui ó, de boa com a água. O Drill aqui já tomou, mas eu preciso ainda. Tá, ele saiu lá pra cima. Eu acho que daqui a pouquinho eu já vou chegar na minha fase adulta, né, eu acho que não vai demorar tanto. Pronto, girar aqui, vamos seguir ele, vambora. Ele acabou de deitar aqui ó, tá dormindo agora. Ih, vai dormir velho? Vambora, vamos sair daqui, não dá pra ficar dormindo aqui. Caraca galera, vou utilizar mais lama aqui. Vou ter que me proteger pelo visto. Tá, ele tá deitado aqui na... Na graminha. Enquanto isso eu tô aqui me rebolhando na lama. Ele dormiu mesmo. Caraca velho, tudo bem né. Se quiser dormir, pode dormir. Também vou dormir aqui então. No meio da estrada, porque eu sou hardcore. Que é hardcore mesmo. Aí ó, pronto. Dormindo. Olha só que bonitinho galera. Olha que lindo. Vamos se acordar agora, beleza. E... Olha só, tem outro drill vindo aqui ó. Opa. E aí? Caraca, me mandou grupo. Já aceitei. Esse aqui é outro. O meu amigo... O cara foi embora velho. O cara foi embora e me deixou. Não acredito nisso. O cara foi embora e me deixou velho. Só tá eu aqui agora. Acho que agora eu tenho um novo parente. Eu acho que esse drill é aquele que tava gritando antes. Só pode galera, só pode. Olha, tem ali ó. Caraca, encontramos... Nossa, acabamos de encontrar mais drills. Olha só, mais drills aqui. Glória. Eeeh, uhul. Olha quanto drill galera. Nossa, uma galera de drill. Tudo aqui na frente. Eu sabia que tinha escutado mais drill. Sabia. Eles tão correndo pra algum lugar. Vambora, não posso ficar pra trás. Vamos correr aqui, alta velocidade. Eles tão indo ali tomar água, provavelmente. É, já tão tudo ali embaixo. Tô com vocês drill. Vambora, tô aqui junto. Aí ó. Caraca, todo mundo adultão ainda. Eeeh, família de drill. Vamos brincar da lama aqui. Pronto. Ó, maravilha. Agora estou em lama assado. Ó, o outro também se deitou na água. Ó, aqui ó. Vamos brincar, brinca, brinca. Aí ó. O outro aqui também tá se botando lama. Caraca galera, achamos os drills aqui. Vamos deitar com a galera. Descansar um pouquinho. É muito gostoso. Os drills fizeram uma pausa aqui. Tem um até que tá comendo. Vamos aproveitar e comer também. Aí ó. Dá umas bicadinhas, né? A gente que tá com fome aqui tem que se alimentar. Isso aí, vambora. Eu gostaria, na verdade, de conseguir encontrar umas plantinhas. Eu acho que serviriam muito mais pra gente do que essas graminhas aqui ó. Essa graminha aqui não dá muita comida. A gente precisa se alimentar de verdade. Vou utilizar o faro então. Pra localizar. Vamos ver alguma plantinha aqui em volta. E não. Não tem. Vou dar um grito aqui. Caraca galera. Não tem plantinha nenhuma aqui. Será que no meio da estrada deve ter? Eu vou correr. Vamos ver. Agora eu tô no comando. Vamos pro meio da estrada que eu preciso localizar comida. E eu acho que os outros drills também querem comida de verdade. Não querem comer essa... Essa graminha aí que não dá nada. Nem enche o estômago. Vamos deitar aqui de novo, né? Utilizar a camuflagem. Pronto. Beleza. Utilizei aqui. Chegou os outros drills. O outro ali também tá utilizando a camuflagem. Beleza. Vou utilizar o faro de novo. Vamos ver. Vai faro. Funcione. Comida, comida. Não tem comida, velho. Sem comida. Não acredito. Não, não acharam comida não. É que o meu faro também não é tão grande assim, eu acho. Opa. Só desviei um pouco pro lado pra eles conseguirem passar. Ó, um foi pra lá. O Jão. Será que ele localizou? Tô indo, Jão. Tô chegando. Quero comida. Quero comida porque eu tô precisando. Galera, acabamos de escutar o Uta aqui. Meu Deus do céu, Berg. Ó, ali tá ele, ó. Olha ele ali. Olha ele ali. Nossa. O Uta passou correndo. Corre, corre, corre. Ai, olha ele aqui do lado. Ai, ai, ai. Vou pro lado, vou pro lado. Ele tá tentando pegar ali, ó. Ai, vai pegar, velho. Tô mordendo ele também. Ó, o Uta aqui. Vou tentar dar uma bicuda nesse Uta. Uou, consegui desviar. Caraca, velho. Desviei massa. Nossa, desviei. Não, ele tá tentando pegar. Consegui fugir, beleza. Não, 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 não. Tá, vou ficar pequenininho aqui agora. Tipo, escondidão. Aí, tô embaixo do mato. Caraca, velho. Vou deitar aqui, ó. Deitei. Beleza. Escondidinho. Ó, passou aqui do lado. Não me viu. Nossa, vou se levantar. A batalha tá do meu lado. A batalha tá do meu lado. Corre. Os caras vieram lutar do meu lado, velho. Que isso. Agora, chega. Aí, pronto. Fiquei escondido. Aí, recupera. Vai. Vamos lá. Descansando. Olha ele passando aqui. Olha ele passando. Foi embora. Os drivos botaram ele pra correr. Muito bom. Os drivos botaram o cara pra correr, velho. Perfeito. Aê. Boa, time. Aê. Maravilha. A galera botou pra correr o Uta, velho. Vamos deitar agora e já era. Muito bom. Vou descansar, né? Que tô precisando. Acho que o Uta foi embora mesmo. Tomara que sim. Finalmente consegui localizar a comida aqui. Olha só. Vamos se alimentar agora. Maravilha. Os outros estão lá no fundo. Eles estão deitados. Vou ficar comendo aqui. Eu tô precisando, né? Claro, galera. Claro que também a gente vai ficar agora ao redor. Porque tem o pântano. Que a gente pode tomar água. Que é mais pra lá. Não é tão longe. Por isso que é um bom lugar aqui. Tudo bem que aqui é a planície dos Utas. Mas... A gente botou o Uta pra correr, galera. Ih, vomitei. Que nojo. Vomitei aqui, ó. Vou dar um grito pra ver se eu localizo os outros. Vambora. Gritando aqui. Ih, rapaz. Tomara que eu localize. Não tô vendo eles mais. Ah, aqui, ó. Beleza. Tá, vamos ficar por aqui. E... Crescendo, né, galera? Não falta muito, pra falar a verdade, ó. Já tô adquirindo minha coloração aqui. Falta bem pouquinho. Tô quase no tamanho deles até, ó. Três dias depois... Já estamos agora completamente adulto. Na verdade, se a gente não tiver completamente adulto, a gente tá tipo uns 99 ou 98. O nosso clã ainda está por aqui. Olha só que bonito. Me dá amizade aqui pra eles. Nossa, que susto, velho. O Uta veio do nada. Olha o Uta. Morde ele, morde ele. Ih, começaram a se morder, velho. Morde. Beleza. Vamos pegar, vamos pegar. Morde ele. Caraca, o Uta veio do nada. Esse aí, eu acho que não é o mesmo Uta. Se bem que... Não, acho que é o mesmo Uta, sim. Será, velho? Mas passou tanto tempo já. Ele tá pequeno ainda. Ou a gente é grande mesmo. Aí, ó. Morde. Ih, será que ele vai cair agora? Toma. Ele tá tomando uma surra dos Drill aqui, ó. Isso aí. Será que é ele, Drillzada? Bate a cabeça no Drill aqui. Desculpa, Drill. Aí, ó. Aqui tá ele, ó. Morde. Aí, muito bom. Ó, ele tá brabo, velho. Ele tá brabo. Ó, o Uta atrás de mim. Ó, o Uta. Toma. Olê. Morde ele. Boa. Aí, ó. Morde ele de novo. Aí, aí, aí. Toma. Olê. Ó, deu um olé monstro no Uta. O Uta atrás do cara. Vou lá, vou lá. Ai, bicho. Morde. Acertei ele. Será que ele vai cair? Morde, morde. Opa. Ó, ele tá ali. Os outros Drillzada estão mordendo. Ué. Será que ele eliminou? Ó, ele foi embora. Fugiu. Fugiu de novo esse Uta. É, o Medrozão. Vai embora mesmo. Aí, ó. Covarde. E cadê o outro Drill? Tinha um Drill aqui. O cara... Será que o cara foi eliminado? Nossa, velho. Se o cara foi eliminado, vai ser triste. Cadê ele? Onde é que ele foi? O cara desapareceu mesmo. Vamos dar um grito aqui, ó. Deve estar por aqui ainda. Ué. Não, acho que ele foi embora. O cara fugiu e deixou a gente no meio da batalha. Não acredito nisso. Vai fazer o quê, né? Vamos indo, então. Seguindo a estrada aqui. Infelizmente, sem um integrante. Vou chorar. Eu chorei bastante já. Olha o Tenonto Sauru aqui, ó. Tá passando correndo. E aí, Tenonto? Caraca, passou a toda velocidade. Parecia um trem agora. Tá indo aonde, cara? Volta aqui. É, foi embora. Tá seguindo, né, a vida dele. Beleza. Vamos seguir a nossa também. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado e se divertido. Não esqueça de deixar o seu likezão. Vamos continuar aqui com a nossa vida nômade. Infelizmente, a gente perdeu mesmo, de fato, o outro membro lá. Mas, na verdade, eu não sei se ele foi eliminado ou se ele fugiu. Não faço ideia do que aconteceu. Vamos seguindo aqui na fé e tentar encontrar outros Driosauros também. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais. E tchau. Fui. Valeu. Tchau. 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 Tchau.